Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meu nome é Cristiano, vocês estão aqui no canal Chris Gamer e voltamos com a nossa série aqui de modo carreira comandando Manchester United de Eric Den Haag, né pessoal? E já mostrando pra vocês o nosso calendário aqui do episódio de hoje, teremos a nossa estreia na UEFA Champions League, então o nosso grupo aqui conta com o Napoli, Dinamo de Kiev e o Red Bull Leipzig, né? Então a gente vai brigar aqui com o Napoli e o Leipzig aqui pelas primeiras vagas do grupo, né pessoal? E o Dinamo de Kiev correndo por fora, teremos jogo de Copa aqui contra o Wolverhampton, Premier League contra dois adversários inferiores e o nosso clássico aqui contra o Liverpool. Então sejam todos bem-vindos, episódio tem muitos jogos importantes, né meus amigos? E aí só fazendo adendo aqui, né pessoal? Enquanto a gente vai avançando aqui as nossas partidas, o Manchester United fez a segunda rodada da Premier League na vida real e conseguiu a proeza de perder por 4x0 do Brentford, né pessoal? É lamentável um início lastimável de Premier League, nem o torcedor mais pessimista eu acho que esperaria um início de campeonato inglês tão ruim, né pessoal? E o Den Haag tá bravo, até porque os jogadores não estão rendendo e outra, né pessoal? A diretoria também tem que acordar, tem que se mexer. Tem o restante do mês de janela de transferências abertas e vamos ver se o United acorda pra vida e contrata jogadores de nível, né? O nosso time aqui no FIFA, no nosso modo carreira tá bem legal, tá bom pra caramba, né pessoal? Fizemos ótimas contratações, então mostrando pra vocês o nosso elenco titular basicamente tá dessa forma e esse aqui tá sendo o nosso time reserva. E aí, né pessoal, eu vou fazer o seguinte, algumas pessoas deixaram sugestões de contratações aí, eu já coloquei aqui pra pesquisar na nossa lista de transferências, mas eu vou fazer o seguinte, vamos esperar o Manchester United tomar algumas decisões na vida real, vamos ver se eles vão contratar alguém, né? Porque deu pra ver que precisa, senão vai ser mais uma temporada horrorosa. E aí, né, se acontecer do United não contratar ninguém, aí eu busco os jogadores que vocês deixaram aí como sugestões no campo de comentários, como o Ziyech, por exemplo, pra gente ter ele na armação na reserva aqui, é uma boa opção, porque eu penso em reforçar o nosso time justamente nisso, na armação ali e no meio campo com o Fred, né? O Fred não tá rendendo bem aqui no nosso time e aí nós temos na ponta também o Elanga, o garoto que tá jogando ali, mas a gente poderia contratar um jogador melhor e deixar o Elanga emprestado. Mas, por enquanto, vamos esperar, né, o Manchester United contratar na vida real e aí a gente contrata conforme eles fizerem. Se, por acaso, eles não contrataram ninguém, aí a gente busca os jogadores que vocês deixaram aí como alternativa. Então, dito tudo isso, bora lá. Primeiro jogo de hoje é contra o Midros, bom, vamos fazer o seguinte, vamos com o nosso time reserva aqui, né, se é que a gente pode dizer assim, que o nosso elenco aqui tá bem forte, bem bacana, e aí depois teremos a estreia da Champions League e aí a gente joga contra o Napoli. Então, vamos pra simulation desse jogo e aí a gente vai, foca na Champions. E tá aí, meus amigos, final de jogo aqui, o Anthony entrou e decidiu, o brasileiro vem jogando muito, vencemos o Burrow por 2x1, 3 pontos importantes aqui na tabela pra gente. Vamos lá, meus amigos, chegou o momento. Depois de uma temporada fora da Champions League, a gente tá de volta aqui, então, com o nosso elenco reforçado. Vamos estrear diante da nossa torcida em Old Trafford contra o Napoli. Então, bora lá pro jogão. É, meus amigos, que saudade dessa competição e o United tá de volta à Champions League, de onde nunca deveria ter saído, né, pessoal. Mas, devido à má administração, elencos ruins nas últimas temporadas, o time vem fazendo campanhas ruins, mas o Ten Hag chegou aqui no nosso modo carreira. Na primeira temporada, conseguiu classificar o United para a Champions e estamos de volta à maior competição de clubes do planeta. Então, bora lá entrar naquele clima, sentir o clima da Champions e vamos pra cima do Napoli estrear com o pé direito, né. Esse clima de Champions League é sensacional, né, pessoal. E dá pra ver que o elenco do Napoli aí tá extremamente reforçado, né. Eles têm o Mukiele, o Walker, me parece o Ronaldo Araújo ali na zaga. O time deles tá bem bacana, bem forte, mas a gente jogando em casa, a gente necessita da vitória, né, pessoal. Então, é fundamental a gente estrear ganhando. A gente vem a campo com o nosso capitão De Gea no gol, a defesa ali com o Delitio Varane, o Shaw e o Danfres. Meio campo extremamente reforçado com o Milinkovic, Savic, De Jong e Bruno Fernandes. E o ataque Rashford, Kane e Anthony é um timaço que a gente formou aqui, né, pessoal. Pena que na vida real a diretoria não quer trabalhar, não quer gastar, né. Infelizmente, mas vamos ver, né. Pelo menos no nosso game aqui, o nosso time tá bom. Então, bora pra cima do Napoli. Ai, ai, ai. Olha o perigo. Ozzyman na velocidade. Ele é muito bom. Ele é carrasco da gente. Vem o Ozzyman, deu passe. Delitio trava sensacional. O Insigne ia sair na cara do gol. O Delitio travou. A bola voltou no Insigne e saiu. Tentou cortar, ficou pra trás. Olha o perigo. Olha a tabela. Vem o Insigne. Ozzyman pra fora. Olha o Bruno Fernandes. Vai meter no Harry Kane. Tem condição de jogo. Vem o Kane. Bateu de canhota. Pegou o goleirão do Napoli. Sai jogando. Sobrou bola no Rashford. Ele bate bem. A bola explodiu. Milinkovic Savic faz o cruzamento. É escanteio. Jogada ensaiada ali no Anthony. Deram liberdade pra ele. Ele cortou bem. Vai bater. Pra fora do gol. Que perigo a batida do Anthony. Ele puxou, cortou a marcação. E essa bola passou muito perto do gol. Olha o nosso time chegando com o De Jong. Abriu bola no Denfriis. Ele avança bem na linha de fundo. Vai ter o Harry Kane. E a bola no Anthony. Ele não conseguiu cabecear. Fica com a defesa do Napoli. Ele vai apertar ali. Tira a zaga. Olha o Milinkovic Savic. Roubou. Boa bola. O Bruno Fernandes tem espaço. Bateu pra fora. Olha o Napoli chegando. Ozimin Varane. Malabarismo ali. Tirou. Afasta o time. Tenta sair jogando bem ali. O Milinkovic Savic. Rashford já vai metendo o Bruno Fernandes. Olha o bom contra-ataque. A defesa tirou. Vai Harry Kane apertando ali. A bola desviada. Fica pro... Olha o Savic. Conseguiu ganhar. Bola do United. Sai rápido. Vem o De Jong. Olha o Harry Kane. Vem buscar jogo. Olha o Anthony passando. Nas costas da defesa. Ganhou o Anthony. Grande lance. Bateu. Pegou o goleiro. Vem o De Jong. Avançando com espaço. Olha o Anthony. Ele conseguiu a abertura. Voltou no De Jong. Grande lance. Tá livre dentro da área. Olha o Kane. Tira a defesa. Savic. Na disputa. Ganhou. Rashford. Pra fora. Pressiona o nosso time. Mas a bola não entra. O Rashford bateu. E a bola subiu. Abriu no Harry Kane. Vai tentar achar o Anthony. Espetacular o Kane. O Anthony botou na frente. Parou. Chega a defesa. Ele volta. Harry Kane. Pegou. O goleirão. que jogada sensacional. O Kane bateu de primeira. O goleiro fez uma baita defesa. Olha esse lance. O Radek vai bem. Escanteio. Bruno Fernandes tentando achar o Kane. A defesa tirou. Sobrou no Anthony. Com espaço. Ele pega bem. Radek. Jogada ensaiada. O Sancho acabou de entrar. Tá descansado. Vem o Sancho. Puxou. Bateu na trave. Que lance. Rashford. Sobrou. Avança. O passe errado ali. Recupera o Napoli. O Sancho acabou de entrar. E meteu a bola na trave. E olha o perigo agora no contra-ataque do Napoli. Bola em profundidade ali. Para o Insigne. O jogo é bom e é muito bom. Vem o Delete. Na cobertura. Bola rolada atrás. Avança o time do Napoli. Eles não cruzam. Bola rolada atrás. De Gea. Olha a cabeçada. De Gea pegou. Olha o perigo. Afasta a defesa. Que lance foi esse? Pressão do Napoli agora na reta final. Rashford vai cercando. Eles prendem a bola na linha de fundo. Vem a marcação. Olha o perigo. Pressiona o Napoli. Ai, ai, ai. Agora pode acabar o jogo. Bola roubada. Vamos o Rashford. Não conseguiu chegar nela. Avança. Pressão. Mertens. De Gea é sensacional. Olha o perigo. Olha o perigo. Vem pressão do Napoli. É gol. Gol do Napoli é inacreditável, meus amigos. Eu acho que a má fase do United está geral. Está zicado. Não só na vida real, como aqui no jogo também. Olha isso. A gente pressionou. Meteu bola na trave. No último lance de jogo. Zielinski bota lá dentro. E o Napoli faz um a zero. E vai sair de Old Trafford com a vitória, meus amigos. Inacreditável. A gente estreia com derrota na Champions League. A torcida não gostou. Resultado péssimo para a gente. É, meus amigos. Quando a má fase chega, não tem jeito, né? Olha só. A posse de bola é praticamente igual. A gente trocou mais passes. Teve mais chegadas. Mais finalizações. E os caras encontram o gol no último lance. E sai com a vitória. É, meus amigos. Lamentável essa derrota, né? Então agora virá a chave para a Premier League. Novamente temos jogo em casa contra o Burnley. É jogo com obrigação de vitória, né, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. Vamos com o time titular aqui. Força máxima para essa partida. E depois teremos jogo de Copa contra o Wolverhampton. Aí a gente poupa o time. Porque depois tem clássico contra o Liverpool. Então bora lá buscar a vitória para cima do Burnley. E vencemos. 2x1. Resultado apertado. Gols de Bruno Fernandes ali. E Marcos Rashford. E olha só. De Gea sai sentindo. Só faltava essa, né, pessoal? Mas o importante são os três pontos. E veio a vitória. Então, meus amigos. Estamos aqui para jogo da Copa da Liga, né? Então o Eric Den Haag. Foco total ali no clássico contra o Liverpool. O jogo é no fim de semana. No meio de semana a gente tem aqui partida contra o Wolves. Vamos com o nosso time reserva. Bora buscar a vitória. Avançar na Copa. E depois foco total no clássico. E mais um 2x1. Dessa vez o garoto Elanga garante a vitória para a gente. Mais um placar apertado. Mas a gente vence e avança na Copa da Liga Inglês. E aí, pessoal? Chegou o grande dia. O maior clássico da Inglaterra será disputado em Enfield. Liverpool e Manchester United. E o Eric Den Haag promove mudanças no nosso time, né, pessoal? Já que o time não vem jogando bem nos últimos jogos. Principalmente ficou evidente isso no jogo contra o Napoli. O Malácia entra na vaga de titular ali no lugar do Luke Shaw. O Sancho também ganha a vaga no ataque no lugar do Rashford. E aí vamos com Harry Kane e Anthony. O restante do time é o mesmo. Então bora lá. Tem tudo para ser um jogaço de bola contra o Liverpool. E aquele clima que a gente conhece de Enfield, né, pessoal? E o Never Walk Alone canta a torcida dos Reds. Mas vida dura para a gente aqui nessa rodada da Premier League. Clássico confronto direto contra um timaço aqui do Liverpool, de Jurgen Klopp. Mas a gente tem que mostrar a nossa força, né, pessoal? Alguns jogos o time vem decepcionando, não atuando tão bem. E olha só quem está aqui no Liverpool, meus amigos. Contrataram o Paul Pogba. Ai, ai, ai. Será que a gente vai sofrer com a lei do ex? Esperamos que não, né? Então o meio campo dos caras vem excelente, né? Então vamos ver. E o time deles vem com Alisson, Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson. Meio campo, Pogba, Fabinho e Henderson. Que meio campo, hein? Salah, Diogo Jota e Mané. Então lembrando que o Mané ainda está aqui no Liverpool, né? Aí o ataque deles é muito bom, né, meus amigos? Mas não podemos vacilar. Então rolou a bola. Vamos para cima deles. Olha a bola em profundidade. Delete. Não conseguiu cortar. Olha o perigo. Delete por baixo. Sensacional. O jogo é muita pressão dos dois lados. Bola roubada pelo Liverpool. Vem o Henderson. Henderson. Gol do Liverpool. E que gol e que chute acertou o Henderson. Que golaço. Olha isso. A bola recuperada pelo Fabinho. Diogo Jota abriu. O Henderson bateu. Meus amigos, que chutaço de fora da área. Um belo gol. Me pareceu. Não. Não teve desvio. A bola com um belo efeito ali. Vibra demais o Klopp à beira do campo. E o Liverpool na primeira chegada com perigo. Eles já fazem 1x0 e a torcida explode em Anfield. Olha o escanteio para o Liverpool. Anthony no primeiro pau. Afasta. Vem pressão dos Reds. Só dá Liverpool nesse início de jogo. Nosso time está pressionado. Pogba abriu no Fabinho. Olha o perigo. Diogo Jota. Mané. Nossa. Passou muito perto. O Liverpool é só pressão nesse início de jogo. A batida do Mané. E a bola foi para fora. Olha o Bruno. Ganhou bem ali no meio campo. Está passando o Malácia. Ele abriu. Vem bem o nosso lateral. Abriu no Sancho. Olha o Harry Kane. De Jong está infiltrando. Está passando ali. É o Danfors com condição de finalizar. Alisson pegou. Jogada muito boa. Não é muita do Danfors chegar no ataque. Ele saiu cara a cara. O Alisson fez uma baita defesa. Escanteio. Bruno Fernandes tentando achar o Kane. A bola sobrou ali no Sancho. Dominou. Dá para bater. Explodiu na defesa. Vem Bruno. Abriu. No De Jong. Ele corta. Harry Kane vem buscar jogo. Protege. Abriu ali. No Milinkovic. Savic. Olha a jogada boa. Vem o Savic. Faz o cruzamento. Tira a defesa. Olha o Fabinho. Infiltrou. Saiu na cara. Olha o perigo. Varane cortou. Sobrou. Tira a Delite. Que pressão. Afastou bem. Será que vem contra-ataque? Bruno Fernandes está passando ali. Harry Kane fez o pivô. Olha o Anthony. Sensacional a jogada. Olha lá. No segundo pau tem o Sancho. Dominou para empatar o jogo. É gol do United. Num contra-ataque feroz. Jadon Sancho empatando o jogo. O Anthony foi inteligente demais. Ele viu a chegada do Conatê. O Sancho teve calma para dominar. Fuzila o Alisson e não perdeu o gol. Grande jogada. A aposta do Den Haag para esse jogo. Vai correspondendo o Jordan Sancho. O United empata o jogo. Lamenta o Klopp. É um jogão de bola, meus amigos. Está tudo igual. Um a um. De Jong abriu no Anthony. Na habilidade. Vem o Brasileiro. Olha o Danfres. Viu bem o Danfres. Infiltrou. Olha o perigo. Cruzamento. Harry Kane. Está lá dentro. É o gol da virada do Manchester United. Finalmente brilha a estrela de Kane. E é aquilo. Centroavante aparece nos momentos decisivos. No lugar certo. Na hora certa. Harry Kane está lá dentro. Brilhou a estrela do nosso centroavante. Vira o Manchester United. 2 a 1. E vem mais. Olha o Sancho. Já partiu para dentro. Está passando o Anthony. Que jogada sensacional. Dominou o Anthony. Ele tentou o passe. Ganhou da defesa. Olha o Anthony. Fez uma graça. Cruz. Afastou a defesa. Savic ficou com ela. Vem de Jong. Dá para bater. Pegou o Alisson. Olha o nosso time pressionando a marcação. Tem dois ali no Conatê. Olha o Anthony. Apertou. Roubou a bola. Ele abre ali no Bruno. Ficou com ela. Ganhou. Olha o Anthony na habilidade. Está jogando muito o garoto. Já cortou. Abriu no Danfres. Ele volta. Olha a bola. De Jong. Está passando ali o Sancho. Grande lance. Vai bater Savic. Alisson. Olha o contra-ataque do Liverpool. Perigosa. Vem Diogo Jota. O cruzamento e o gol. E olha quem fez o gol. Paul Pogba. A lei que nunca falha. A lei do ex. Não perdoa. Olha isso. O Diogo Jota ganhou. O Savic não conseguiu acompanhar. O Varane não cortou. Paul Pogba. Aparece como centroavante. Marque. É impressionante. Né, pessoal? A lei do ex. Não perdoa. Que clássico sensacional. Está tudo igual de novo. Dois a dois. Olha o Liverpool chegando com perigo. E o gol da virada. Gol do Liverpool. Mohamed Salah. É impressionante o que joga esse time do Liverpool, meus amigos. Uma pressão absurda na saída de bola do nosso time. Eles roubaram a bola. A tabela do Salah ali me pareceu com o Henderson. Ele chegou, fuzilou de primeiro o De Gea. Sem chances de defesa. A torcida em Enfield explode. É um jogaço de bola, meus amigos. E vira o jogo Liverpool que faz alteração aí. 3x2. Vem o Salah. E aí tem espaço. Varane. Chegou. Tabela. Bola rolada. De Gea. Tenta sair rápido ali no Anthony. A recuperação do Liverpool. Nosso time não consegue sair jogando. É só pressão dos Reds. Vem ali o Malácia. Boa. Roubada de bola. Avançou o nosso lateral. Grande lance. Roubou a bola. Bruno Fernandes. Abriu no Harry Kane. Com espaço. Tem muito espaço o Kane. Olha a liberdade. Vai infiltrar o De Jong. Ele viu. Vamos lá, De Jong. Pegou o Alisson. Incrível. Era o empate no último lance. A gente perde o clássico. Meus amigos, o Harry Kane foi inteligente demais. O De Jong filtrou. O Alisson ficou gigante. E o Liverpool vira depois da gente ter virado. A virada da virada. Um jogaço de bola. Mas infelizmente saímos derrotados. E foi importante na vida. É, pessoal. O jogo foi sensacional. Foi um jogaço de bola. E vocês percebem aí, né? O Liverpool teve mais passes. Trocou mais passes. Teve menos chegadas. A gente chegou mais. Levou mais perigo. E acabamos saindo com a derrota. E uma derrota amarga demais. É, pessoal. E não temos tempo para lamentações, né? Viagem longa que já temos jogo em Kiev contra o Dinamo de Kiev. E que a gente necessita vencer depois daquela derrota amarga para o Napoli dentro de casa, né? Então o Ten Hag modifica um pouco o time. Alguns jogadores mais desgastados, né? Então a gente vai com o time um pouco modificado. Mas muito forte ainda em busca da vitória, né? Então bora lá. Mais um jogão de Champions. É, meus amigos. E tá aí a situação do grupo, né? É jogo dos dois times que foram derrotados na primeira rodada. Então a gente precisa vencer, né, pessoal? Então vamos contar com o tropeço dos outros dois times, né? Então o melhor resultado para a gente seria um empate entre Leipzig e Napoli. E a gente vencer aqui para a gente ficar apenas um ponto atrás dos dois. Então bora lá. E no da Champions é jogo que a gente necessita vencer. É, meus amigos. O pai da Champions, o maior artilheiro da Champions League, está escalado como titular, né? Então vamos contar muito com o Cristiano Ronaldo para vencer esse jogo. Bora lá para cima do Dino, meu. Sai jogando o Malácia, bola no Sancho, vem bem. Passou o Malácia, pediu ali na frente. Recebeu o Savic, abriu no Cristiano Ronaldo para o gol. É gol do pai, é gol do mito, do monstro, do maior artilheiro da história da Champions League. Jogada bem armada ali pela esquerda. O Savic foi inteligente, a marcação estava pressionada. O Cristiano Ronaldo acompanhou. Ele só rolou. Bateu de prima o CR7. Não perdoou. Cristiano Ronaldo vibra demais o Ten Hag. Está lá dentro, meus amigos, para a gente sair do sufoco, começar bem o jogo. Aos 7 minutos, o nosso CR7 faz 1x0. Vem Cristiano Ronaldo, puxando. Ele puxa, tenta achar para a direita. Não tem espaço ali. Bruno Fernandes, que bola espetacular. Pegou o goleiro. O passe do Bruno Fernandes foi genial. O Cristiano Ronaldo matou no peito. Bateu de canhota e o goleiro pegou. Escanteio, procurando o Cris. A cabeçada defensiva afastou. De Jong ficou com ela, dá para bater de longe. Sobrou no Anthony. Puxa o Brasileiro. Foi desarmado por baixo. Desarmado e pode dar contra-ataque. Olha a bola. Sai jogando ali o Dinamo. Olha o contra-ataque do nosso time. Milinkovic, Savic vai tentar meter no Sancho. O Cristiano Ronaldo está passando. É bola nele. Que golaço. É gol de Cristiano Ronaldo. Meus amigos, que gol, que categoria. Não tem jeito, né, pessoal. Jogo de Champions League. Tem que ter Cristiano Ronaldo em campo. Olha o contra-ataque. O Sancho foi inteligente. Ele viu o goleiro saindo e mete a cabeçada por cima. Um belo gol de Cristiano Ronaldo. Será que vem hat-trick por aí? Será? Não dá para duvidar, né? O rei da Champions está on fire. O Ten Hag gosta. É 2x0 no placar. Olha a bola nas costas do Malássio. Olha o perigo. É gol do Dinamo. Gol do Dinamo que diminui no finalzinho do primeiro tempo. É, meus amigos. Champions League não pode dar mole. A defesa falhou ali. A bola nas costas ali do Malássio. Na profundidade a torcida explode. O Dinamo diminui. Olha que bela troca de passes. O Malássio não acompanhou o cruzamento. O Varane não cortou. E é gol do Dinamo. 2x1. E vem o Malássio atacando aqui pela esquerda. Está apoiando bem o lateral. Olha o Bruno. Já meteu nele. Vem mais pressão do nosso time. O De Jong está chegando. Olha o gol. Pegou mal o De Jong. Que gol. Perdeu o holandês. Olha isso. Ele bateu mascado para fora. Bem o Savic na cobertura. Mas a bola sobrou ainda. Olha o perigo na trave. O Danfres afastou. Afastou. Que lance foi esse? Sai jogando ali o Anthony. Tenta a abertura no Bruno. Passe ficou na fogueira. Olha o Dinamo pressionando. Abertura pela direita. Olha o perigo. Desviada no Bruno. Meu Deus do céu. Olha o sufoco. Tira a defesa. Vem muita pressão do Dinamo nesse segundo tempo. Avança. Vem o De Jong. Conseguiu cortar. E agora pode dar contra-ataque. Bruno Fernandes. Está passando lá embaixo o Bruno. Está passando o Anthony. O Bruno viu. Meteu no Brasileiro na frente. A zaga cortou. Olha o contra-ataque ali do Dinamo. Olha o contra-ataque. Olha o perigo. Varane cortou. Sai jogando bem o nosso time. Que lance perigoso. Milinkovic Savic. Está passando o Sancho. Ele vai tentar meter. Passe errado na fogueira. Malássia novamente pela canhota ali. Ai, ai, ai. Olha o perigo. Chegando o Dinamo. Começam pressionando o segundo tempo. Bem o De Jong. Consegue afastar. Anthony ficou com ela. Sai jogando. Olha a pressão que faz o Dinamo, meus amigos. Nosso time não consegue sair jogando. A batida. Na trave de novo. E o gol mais está impedido. Que sufoco que mete o Dinamo aqui no nosso time. Olha o contra-ataque do Dinamo. Ai, ai, ai. Olha o perigo. Meu Deus do céu. É gol. E um gol lamentável. Um gol lamentável aqui do Dinamo, meus amigos. Olha a situação ficando muito complicada para a gente na Champions. O Martínez deu muito espaço. E ai, a falha dupla, né, pessoal. O Martínez vacilou demais na marcação. E o De Gea colabora no gol ali. Bola entre ele e a trave. E o Dinamo, depois de muito sufoco, empata o jogo. Resultado é péssimo para a gente. Vamos lá. Já vem o Sancho tentando partir para cima. Tem dois. Tem dois. Ninguém encostou. Tabelou. Bonito. Grande lance. Com o Savic. Olha a jogada. Vamos lá, Sancho. Tem que fazer o gol. Pegou o goleiro. Impressionante. Impressionante o Danfres. Para o contra-ataque. Vem o Anthony fazendo jogada individual. Está passando o Danfres. Pode ser um dos últimos lances. Olha o Cris. Olha o Cris. Olha o Cris. Tem o segundo pau. Ele tenta o cruzamento. Tirou a defesa. Impressionante, meus amigos. Que lance foi esse? Vai acabar o jogo. Danfres aperta ali. Pressiona a saída de bola o nosso time. Olha o cruzamento. Fica ali para o Dinamo. Olha a bola. Ai, ai, ai. Olha o Martínez. Vamos afastar. Tira a defesa. É fim de jogo. Jogo lamentável, meus amigos. E o drama começa a aparecer na UEFA Champions League. A gente vencia por 2x0 e sofremos um empate. Duas falhas defensivas ali. Cristiano Ronaldo fez a sua parte no ataque, mas a defesa não colaborou. É, pessoal. As estatísticas mostram o equilíbrio que foi o jogo, mas o segundo tempo só deu o Dinamo de Kiev. Um sufoco absurdo do time ucraniano. A gente não segurou a pressão. Eles empatam. E agora a situação na fase de grupos já começa a ficar delicada. É, pessoal. E o calendário inglês não dá folga, né? Já temos mais uma partida aqui dessa vez em Old Trafford contra o Brighton. Então a gente precisa ganhar para se manter bem na Premier League, mas a Champions League vai ficando dramática, né? Então bora para o jogo. Vamos buscar uma vitória aqui contra o Brighton. E deu vitória. Enfim, um jogo em que a gente ganha por um placar mais folgado, né? Harry Kane brilhou com dois gols. Rashford e Valani fecharam aqui a conta. 4x1 no placar. E aí, meus amigos? Então depois de todas essas partidas mostrando aqui a classificação da Premier League nesse início de campeonato, como que fica, né? Então o nosso time aqui está com 15 pontos. O líder, para variar, é o Manchester City com 19. Mas o importante é que a gente não está deixando os times da ponta desgarrarem muito, né? Então estamos a 4 pontos da liderança. Mas o problema, né, pessoal? Que nossa situação na Champions, depois de duas rodadas, já fica extremamente delicada. Para a nossa sorte, o Napoli e o Leipzig empataram o jogo. Então nenhum dos dois ainda disparou. Mas no próximo episódio mostrar aqui para vocês que o mês de outubro vai ter jogos importantes. E aí a gente joga duas vezes seguidas aqui contra o Leipzig necessitando urgentemente da vitória, meus amigos. Então quero ouvir a opinião de vocês aí. O que vocês acharam das partidas do vídeo de hoje? Hoje a gente está fazendo alguns bons jogos, né? Mas fomos derrotados no Clássico, não fomos bem na Champions League. E aí o time tem que melhorar as atuações, né, pessoal? E os jogos estão bem complicados aqui, né, pessoal? Há um tempo eu estou de mostrar aqui os sliders para vocês, né? Então vou deixar aqui os sliders que eu geralmente jogo, né? Então aqui é a minha configuração. Velocidade, aceleração eu deixo em 42. Erro de passe e erro de chute aqui. Enquanto mais você coloca, mais você erra, né? Então eu deixo 70 e 60 aqui. Velocidade do chute, né? Então eu deixo bem pouco aqui porque a gente sabe que os chutes aqui estão totalmente desregulados, né? Então essa aqui é a minha configuração. E a configuração da CPU está toda melhor do que a minha, né, pessoal? Então eu deixo a CPU melhor do que a gente. Então vocês percebem ali que eu jogo com 42 de velocidade de aceleração. A CPU está com 44. O meu, o chute, o erro do chute e o erro de passe está igual para mim e para eles. A velocidade, né, a da CPU está maior do que a minha. Então vou deixar passando aqui se vocês quiserem dar uma conferida, né? Eu fiquei de mostrar em alguns episódios anteriores aí. Eu acabei esquecendo. Mas hoje eu lembrei. Então se quiserem testar esses sliders aqui. Para mim eu acho que fica uma boa jogabilidade, né, pessoal? Eu prefiro... Aqui é muito gosto de cada pessoa. Eu prefiro um jogo mais de toque de bola, mais cadenciado. Então por isso que eu tiro a velocidade. Tanto do sprint, da aceleração, do chute. Eu deixo o jogo um pouco mais cadenciado. Porque é da maneira que eu gosto. Aí vai do gosto de vocês, né? Tem gente que gosta mais rápido. Se gostar de mais rápido, aumenta aqui a aceleração. Se quer que a CPU e você acerte mais os chutes. Então você diminui aqui o erro de chute, né? Eu coloco no 70 para mim errar mais. Se você quiser acertar mais, você coloca menos de 50. E aí vai testando até achar uma dificuldade que seja interessante. E aí eu jogo em 5 minutos. E no nível Ultimate com assistência desligada. Então essas são as minhas configurações. Para quem queria dar uma olhada aí. E aí com a classificação vou encerrando o episódio de hoje por aqui. Agradecendo demais a todo mundo que acompanhou. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Vídeos aqui todos os dias de FIFA, de modo carreira, de reconstruindo. E agora, daqui a pouco, chega o FIFA 23, NBA 2K23. Vai ter muita coisa aqui no canal, pessoal. Então agradeço a todo mundo que vem acompanhando. Se vocês puderem fortalecer com like, com comentário. Ajuda bastante aqui o canal. Então abração para todos. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.